Tenho curiosidade em saber o que acontece se pegar num número racional e o adicionar a um número irracional. E o adicionar a um número irracional. Será que o resultado é um número racional ou irracional? Bom, para pensar nisso, vamos apenas assumir que será racional e depois vamos ver se isto nos leva a alguma forma de absurdo. Então, vamos assumir que isto nos vai dar um número racional. Vamos supor que este primeiro número é racional. Portanto, podemos representá-lo como a razão de dois números inteiros A e B. Vamos considerar este número irracional e vamos simplesmente chamar-lhe x. e a sua soma vai dar-nos outro número racional. Bem, vamos expressá-lo como a razão de outros dois números inteiros, m e n. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que A sobre B, A sobre B, mais x, mais x, é igual a m sobre n. É igual a m sobre n. Outra forma de pensar nisto. Poderíamos subtrair A sobre B a ambos os lados e iríamos obter que o nosso número irracional x é igual a m sobre n menos A sobre B. Menos A sobre B. O que é o mesmo que n vezes B no denominador. n vezes B. E vamos ver. m sobre n é o mesmo que mb sobre nb. Então, isto seria mb. Estou apenas a adicionar estas duas frações. mb, mb menos, menos, vamos ver. A sobre B é o mesmo que n vezes A sobre n vezes B. Então, menos n vezes A. Menos n vezes A. E tudo o que eu fiz foi adicionar estas duas frações. Encontrei um denominador comum. Para tornar isto claro, multipliquei este B e B e depois multipliquei este n e n e depois adicionei estas duas coisas e obtive esta expressão aqui. Então, este denominador é claramente um número inteiro. Tenho o produto de dois números inteiros. Isto será um número inteiro. Isto será um número inteiro. E depois, neste numerador, mb é um número inteiro, n e A é um número inteiro. A diferença de dois números inteiros, tudo isto será um número inteiro. Tudo isto é um número inteiro. Então, parece que, assumindo que a soma é racional, de repente temos este absurdo. Assumimos que X é irracional. Estamos a assumir que X é irracional. Mas, assim de repente, porque fizemos esta suposição, podemos concluir que o podemos representar como a razão destes dois números inteiros. Então, isto diz-nos que X tem de ser um número racional. Tem de ser racional. E isto é uma contradição. Temos aqui um enorme absurdo. A suposição inicial era que X fosse um número irracional. Agora, concluímos que X tende de ser um número racional. Então, consequentemente, isto não pode ser verdade. Um número racional mais um número irracional tende de ser... Isto não está correto. Um número racional mais um número irracional tende de ser um número irracional. Deixem-me escrever aqui. Então, um número racional mais um número irracional irracional tende de ser... tende de ser um número irracional. Então, vamos lá.